Bom, tenho 32 temas para tocar hoje e eu não tenho tempo para quase nada, mas achei um tempinho para gravar esse vlog e compartilhar esse estudo desses 32 temas com vocês. Se você ainda não é inscrito no canal, venha se inscrever e se você quer dar um joia, assiste o vídeo até o final. Porém, se você sofre de Alzheimer, já dá um joinha agora. Para quem não me conhece, meu nome é Marcelo Pofão. Meu primeiro vlog é esse que você está assistindo. Bom do Casey Vermon, que eu consigo levar o clarinete e o sax tenor e ainda o suporte da Hercules. Palhetas Gonzales. Palhetas Gonzales. Palhetasettre Palhetas Dependências Palhetas Para começar bem o estudo, é sempre bom um pouquinho de álcool, mas não é esse álcool que você está pensando não. É esse álcool aqui, para higienizar as partes que você coloca sempre na boca. São as boquilhas, as palhetas não podem colocar álcool, senão estraga. Então, fazer uma higienização aqui, para conseguir tocar até o resto da vida. Se você não consegue fazer isso, tem que fazer um pouquinho do esforço para você continuar com saúde, para tocar até o resto da vida. Pronto, para tocar as 32 músicas. Não, preciso fazer o alongamento. Vê isso que é fácil assim? Vê isso que você está fazendo. 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 Toda sorte de bênção para a sua vida Glórias a Deus nas alturas E a gente se vê nos próximos vlogs Valeu! Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti